Fala pessoal, eu sou o Clássio, sejam bem-vindos de volta a nossa série Criando um jogo de plataforma 2D na Godot No vídeo de hoje, como vocês podem ver, nós vamos criar a base para a nossa arena do mestre ou do chefão, onde o jogador vai entrar, após tocar um determinado sinal essas portas vão se fechar e depois nosso chefão vai aparecer para nós enfrentarmos Mas, se você chegou diretamente neste vídeo, como de costume, eu vou deixar aqui nos cards um link para a playlist completa desta série Agora, se você já tem acompanhado desde o começo, não esquece de deixar aquele like compartilhar com quem possa interessar e se não for inscrito, considera se inscrever para apoiar este canal Sem mais, vamos para o vídeo Bem, eu já estou aqui na Godot e esse é o nosso nível 2 Eu fiz algumas mudanças aqui, para vocês darem uma olhada no finalzinho Tem esse espaço onde o jogador vai ter que pular E coloquei um continue logo antes do nosso chefão E também coloquei essas plataformas, porque o nosso jogador terá que pular apenas na cabeça do chefão Então, isso vai ser criado aqui Então, vocês podem copiar esse layout também Ou mesmo, criar o de vocês Vou dar um pequeno zoom aqui para vocês olharem Basicamente, foi essa arena que nós criamos Mas, antes de criar a arena em si, eu quero mostrar algo interessante para vocês Quando nós temos esse espaço Olha só Em um buraco, o jogador cai e ele não morre Ele continua caindo eternamente Isso não é interessante Lembra que nós criamos no nível 1 Essas falzones, essas áreas de queda Onde o jogador, ao cair, detecta e dá um game over Nós temos ela aqui, mas eu quero reaproveitá-la no nível 2 E para que isso fique fácil, ter esse reaproveitamento E lembrando também o que nós já vimos em aulas anteriores Basta clicar aqui na falzone Aqui na minha árvore de nós Com o direito E escolher essa opção Salvar galho como cena Save branch as scene Eu vou clicar E aqui eu já tinha pré-criado uma falzone antes Vou dar dois cliques para sobrescrever Vocês podem salvar normalmente E ao fazer isso, vocês vão reparar Que essa falzone, diferente dessa Que é uma clone anterior Agora tem um ícone de claquete Ou seja Ela pode ser acessada agora Dentro aqui da nossa prefab Da nossa pasta onde eu salvei Ela deve estar aqui mais para baixo Ela aqui, está vendo? Perfeito Isso significa que se eu voltar aqui no nível 2 E aqui no nosso nó raiz Arrastar a nossa cena Olha só Aqui está Opa, peraí que eu puxei o nó com tudo Eu quero só a falzone E eu vou arrastá-la para cá Então nesta área Eu posso até fazer isso E colocar uma cópia Só para não precisar aumentar tanto Nesta área Ao cair agora Já vai dar o game over Eu acho que ficou muito alto Vamos trazer para cá Vamos testar para ver isso E você já tem essa Reaproveitada cena Olha lá Perfeito Então assim a gente já tem O nosso falzone garantido Neste momento Tá bom? Vamos agora Propriamente para a criação da arena A primeira coisa que nós precisamos criar É uma nova cena aqui Que será uma área 2D Vamos chamar de trigger Que é gatilho em inglês E terá também uma collision shape Uma colisão Que vai detectar justamente Quando o jogador Entrar nessa área Vamos aqui Vamos dar um rectangle New rectangle shape E aumentar um pouco Para garantir que mesmo Que o jogador Tente pular Ele acabe detectando Essa colisão Tá? Então aqui está o nosso trigger Vamos falar aqui Nos nossos prefabs Certo? E nós precisamos Para que essa detecção Seja verificada De um script Vou adicionar o script aqui Vou até a pasta Script Vou chamar aqui de trigger Vamos criar A primeira coisa Que nós precisamos aqui No nosso script Vou até aumentar um pouco Mais visível É de um sinal Então vou usar a palavra Reservada do GDScript Signum E vou chamar o sinal De player entered Ou seja O jogador Entrou Tá? E agora precisamos De uma função Physical process Na qual nós vamos Verificar através De uma variável Chamada Bodies Opa Falta o R For Bodies Igual Igual Get Overlapping Bodies Muita atenção Que aqui nós temos Overlapping Areas E Bodies É Bodies Que nós queremos Tá bom? Nós queremos verificar Os corpos que vão Sobrepor a nossa área E aqui nós vamos Fazer um loop Para verificar Todos os corpos Que vão entrar Nessa área Poderia fazer Direto Um corpo Sim Mas imagina Que vocês vão Ter outros jogadores Com essa funcionalidade Então o loop Vai ajudar bastante For body In Bodies Ou seja Para o corpo Em corpos Nós vamos verificar Se esse corpo Tem o nome Então body.name De player Se body.name For igual a player Então a gente faz o que? A gente emite o sinal Emite o signal Player Enter Foi o sinal que nós criamos Lá em cima E nós removemos Essa área da tela Tá? A gente vai deletar Realmente essa área Aqui do trigger Vamos colocar o nosso Nível 2 aqui Nosso trigger Está ele aqui Nosso prefab Vou trazer pra cá Vou deixar aqui Só pra teste Tá? Claro que vai vir pra essa área Depois mas só pra vocês Verificarem Que já está funcionando Olha só Então Ele emitiu o sinal E ele deletou Tá bom? Bem legal Isso aqui Só que nós precisamos Que algumas coisas Aconteçam Quando esse trigger For detectado Eu vou trazê-lo Já pra área Que eu quero aqui E entre as coisas Que eu quero A primeira delas É o fato De que a nossa câmera Ela está acompanhando O jogador Nós não queremos isso Nós queremos que ao detectar Aqui Essa câmera pare Olha só o que acontece Como eu mostrei anteriormente Vou baixar um pouco O volume aqui Pronto Melhor Vou chegar naquele trigger Tá? E Ele vai ser removido Vamos lá Mas a câmera vai continuar Seguindo E eu não quero Que isso aconteça Então Nós vamos aproveitar Uma propriedade Aqui do nosso jogador Vou entrar aqui No player Nós vamos ver Aqui na câmera Nós temos Uma propriedade Chamada current Que é chamada Exatamente como current Com letra minúscula Ela pode ser Verdadeira ou falsa Tá? Nós vamos torná-la Quando detectar o trigger Como falsa Então eu vou aqui No nosso trigger Tá? Selecionado ele Na Bia Node E eu tenho o sinal Que eu criei Aquele sinal customizado Vou conectar Ao nosso jogador Não ao banana Ao jogador E já cria A nossa função aqui Quando o trigger For emitido Quando esse sinal For emitido Eu quero que O jogador Pegue o nó Camera Que já existe nele E passe a propriedade Current Como false Dessa maneira A câmera deixará De seguir o nosso Jogador Vamos lá Coisas bem simples Mas olha que legal O uso de sinais aqui Tomara que eu não morro Isso não morri Quando a gente detectar Então a câmera vai parar Olha só Parou Tá vendo? Claro que aqui vale o ajuste De onde é o ideal Para fechar a tela Então aqui a gente Nosso nível Já percebeu que não é aqui O melhor local Vou trazer um pouco Mais pra cá Talvez aqui Feche bem Interessantemente Claro que isso vai depender Do nível de vocês Tá? Mas vocês estão entendendo O conceito E é isso que interessa Interessa Eu nem vou me perder Muito a esse detalhe Mas é o fato Que está funcionando Olha só Fechou a tela Bem legal E aqui se eu for pra frente A câmera já não acompanha mais Porque depois O nosso chefe Vai aparecer Nessa área E nós teremos que enfrentá-lo Tá bom? Só que agora Nós temos um pequeno problema Que é consertar Nesses jogos de plataforma Que é o que? O nosso jogador Ele consegue passar E a câmera não segue A gente tem que impedir Que ele se desloque Então pra isso Nós vamos criar uma porta Que vai trancá-lo Nessa arena Tá bom? Vamos criar uma nova cena E aqui nós vamos passar Outra vez Uma Não, dessa vez Um static body Isso Um static body Que vai ser um corpo estático Aqui Vamos pra cá Perfeito Vou chamar de Arena door Vai ser a porta da arena E aqui nós precisamos também De uma colisão Claro Porque tem que ser detectado Isso E impedir que o jogador Passe por ela E também nós vamos precisar Do nosso sprite Só que aqui a gente vai fazer De uma forma diferente Vamos primeiro colocar Essa arena aqui Como detectável Na camada certa Ela vai estar na camada word E ela detecta o player Tá? Mascara o player aqui Tá certinho Perfeito Vamos aqui Nosso prefabs Arena door Isso tá salvo Perfeito Agora eu vou aqui Nos nossos assets E aqui Em traps Se não me engano Deixa eu ver Eu tenho blocos Vamos ver Terrain Em terrain Aqui em terrain Eu tenho esses terrenos Vai ser legal a gente Usar isso aqui também Para vocês aprenderem Uma técnica interessante Vamos zerar isso Com o nosso sprite Que eu vou chamar de texture Selecionado Eu vou aqui na nossa propriedade E vou escolher a opção Region Como enabled Então ela vai sumir Só que ao fazer isso Aqui embaixo Vai aparecer a opção Text region Note que quando eu tiro aqui Ela já existe Mas ainda não está mascarando Agora cliquei aqui E eu posso Mascarar o que eu quiser Vou aumentar um pouco Para vocês visualizarem melhor Vou ativar o modo de grid Aqui Nós vamos usar Essa parte aqui Como a nossa Área de bloqueio A nossa porta Tem 16 por 16 Se não me engano Isto mesmo Perfeito Agora eu vou aqui Com o nosso Marcador Essa é a parte de cima Eu vou duplicar Com o ctrl D E agora vou escolher A parte de baixo Vou duplicar Outra vez E vou escolher A parte inferior Então eu tenho Bottom Tá Vou chamar até assim Será que é a textura Né Top E aqui É o middle Que é o meio Tá O centro Se preferir E aí eu vou fazer o que Eu vou simplesmente Aproveitar a nossa colisão Aqui Nós vamos colocar Com o new rectangle Vou trazê-la aqui Para cima Para que ela fique Vamos só nesse momento Desabilitar aqui O nosso pixel snap Para que a gente consiga Travar ela exatamente No zero Neste momento Claro que agora Eu vou ter que ajustar Essa questão aqui Vamos ajustar aqui primeiro Depois a gente Movimenta Tá bom Mantendo No x igual Somente no y Perfeito Essa aqui vai ser a altura Da nossa porta Para que assim O jogador não se Se desloque fora Dessa área Vamos esconder um pouco Esse Text region Só para poder Movimentar Pegarei o bottom Vou arrastar até aqui Vamos usar o Pixel snap Em vez do grid Use pixel snap Ok Tá travando Perfeito O middle A gente vai trazer aqui Para essa parte E o top Vai lá para cima No final Ok Vamos verificar Se ficou só o emendo aqui Perfeito Agora com o middle A gente vai poder Fazer alguns clones E sempre Travando Tá A gente vai construir O centro Da nossa porta Desse miolo Até A parte do topo Pronto E agora Para que isso fique organizado É uma questão de organização mesmo Vou colocar um nó 2D Vou chamar de Texture Agora sim Eu pego todo esse conteúdo E jogo aqui para dentro Para ficar organizado Essa árvore De nós Tá bom? Bem legal né? E assim a gente consegue Controlar esse objeto E esse outro separadamente Vamos salvar E agora o que a gente precisa? De um animation player Que nós vamos fazer com que Essa porta apareça Somente após O jogador Entrar na cena Aqui o anime Diminuir um pouco Essa área Ok E aqui no nosso animation player Vou colocar A coleção acima Só para a gente visualizar Melhor Vou criar duas animações Uma Disable Tá? Ou inactive Se vocês preferirem Mas eu vou colocar Disable Que é quando a porta Ela não vai estar Detectando o jogador ainda E para isso A gente vai deixar ela aqui Como inicial E depois aqui A gente vai ter Uma outra animação Chamada Active Tá? Vou deixar aqui as duas Podia ser enable também Não tem problema O importante é que Nessa daqui Nós queremos que A colisão E a textura Estejam desabilitadas Apesar de Criadas aqui A gente vai chegar aqui Aqui no transform Vai dar uma posição Para esta E uma posição Para esta Transform Position Perfeito Só para que ela fique Marcada aqui Mas ela está Desabilitada Então ela tem que estar Abaixo Deste nó Tá? Vocês vão perceber Isso agora A gente vai pegar Esta posição Neste valor aqui E vamos diminuir A 170 Vamos ver Opa Vamos pelo Pelo Y Perdão Aqui Para colisão também Trazer para cá Para que ela não Seja detectada Ok 109 positivo Deixa eu ver aqui 109 Preciso garantir Que esta textura Está ok 109 E aqui também 109 Certo Agora para a animação De ativo Nós vamos fazer O contrário A gente já vai aproveitar Aqui a posição Onde está 109 Criar Criar também Aqui para a textura Cadê? O ficha Avançar um pouco Acho que Esse ponto 7 Está bom Vamos mover Até aqui em cima E criar uma nova Posição 2D Vamos mover agora A colisão Até aqui também Um pouco mais abaixo Aqui Vamos habilitar temporariamente E vamos criar Também a nossa posição Dessa maneira Ela vai fazer Essa animação Tá bom? Agora só nos resta Colocar isso Em cena Vamos aqui no nosso Nível 2 Level Vou pegar o prefab Arena door Está aqui Trazer para esta área Que é onde a gente quer que trave Vale lembrar que ela está aqui em cima Vamos ver Ficar com o play Se aquela é inicial Garantir isso Opa Eu tinha que morrer Demorou para acontecer Mas está funcionando Isso é legal Eu vou mover o player Lá para frente E depois para ficar mais fácil Ela está aqui Bloqueada Está vendo? Porque ainda não sabe Qual é a animação padrão Que ela tem que trazer Nós queremos que a animação padrão Seja A disable Agora que estou vendo Que tem um probleminha Aqui na Nossa texture Porque a texture Está como Vamos ver aqui Menos 109 Por algum motivo Nossa textura Não se moveu A colisão está certa 109 Agora Eu acho que era uma questão de Apenas Olha só Vou olhar para cima Tá? Ele está usando como referência Aquele ponto Então Vamos fazer o seguinte Para garantir Se eu contei com vocês também Vamos remover isso aqui Tá? Vamos trazer ele Até este ponto E agora Se nós criamos 207 Criamos esta posição Perfeito Ela vai ser inicial Voltando aqui Para a nossa tela Ela já está aqui embaixo Olha só E agora Quando detectar Este objeto Esta área 2D Nós vamos fazer com que Este objeto Ele tenha A emissão Ele receba a emissão Do sinal E ele suba Tá bom? Para isso a gente Para dar um sinal nele também Um script Perdão Para dar um script aqui Vamos colocar aqui Na nossa pasta script Arena door Ok Criar E aqui também Já vamos passar O sinal que a gente vai usar Na próxima aula Que é sinal Arena Door closed Aliás Porque a porta se fechou Door closed Certo? Se essa porta se fechar A gente vai Enviar depois O chefão Tá bom? É sinal que a gente vai Verificar Salvar isso aqui E agora Nós vamos conectar O sinal do trigger Voltar aqui em player enter E vou Aqui aliás Conectar Agora com A nossa Arena door Perceba que eu estou conectando Vários E o que vai acontecer Quando isto For detectado Quando essa colisão Acontecer aqui Efetivamente Nós vamos chamar o nó Anin Do nosso Arena door E vamos dar um play Em Active Tá bom? Vamos verificar Isso aqui na prática Com poucas linhas A gente já consegue Um resultado bem interessante Posso ver se a posição Está adequada Quando eu vou passar direto Perfeito Não tem colisão E quando eu detectar Olha só A porta subiu Só achei que foi Um pouco demais Mas eu já não consigo voltar Tá vendo? Porém Eu posso avançar Ou seja Nós precisamos De uma porta Também aqui No final Vou duplicar Esse objeto Trazer pra cá Vocês viram que agora A colisão Ficou um pouco diferente Então essa questão Da posição A gente vai ter que ajustar No decorrer Mas cada nível Tem um estilo Diferente Só que agora Se eu fizer a colisão Olha só Aqui também a questão Da câmera parar Tá vendo? Isso influencia Vou aqui Tocar Essa outra porta Não subiu Por que não subiu? Porque o sinal Ele foi conectado Unicamente com essa Tá? Apesar do script Ser dado Eu preciso voltar Nessa daqui Aqui em nó Tá? Cadê aqui o nosso Olha esse Nosso trigger E aqui eu vou Pegar o Player Enter E vou conectar Com a segunda Pronto Ele vai conectar A mesma coisa Só que o sinal De conexão Agora apareceu Também aqui E testando Nós temos Vamos tirar a nossa Visibilidade do debug Aqui Dos Collision Shapes Nós temos a nossa Arena pronta Para receber O chefe E enfrentá-lo De uma batalha épica Vamos lá Tá pra baixo Tá? Opa! Não consigo nem avançar E nem voltar E olha que legal Ficou um enquadramento Bem interessante Depois o chefão Vai aparecer aqui Nós vamos enfrentá-lo E só depois de derrotar Que essas portas Vão cair Para finalizar Tá? Eu vou fazer esse vídeo Vocês percebem Que a arena Está acima Do tilemap Então eu só vou Arrastar Aqui De maneira Que fique escondida E agora sim Nós temos Finalmente A nossa Arena De luta Contra o chefe O nosso chefe Será criado Na próxima Aula Essa será uma parte 2 Apenas para não ficar Tão extenso Olha só Que legal Então se você gostou Desse vídeo Deixa o teu like Para apoiar o canal Quero agradecer Os inscritos aqui Que tem sempre comentado Apoiado essa série Vamos lá Vamos colocar o jogador Aqui do começo Convidar você também Caso você Não seja inscrito Chegou diretamente Nesse vídeo Considere se inscrever Isso apoia demais E nos motiva A criar ainda mais conteúdo Lembrando que o código Estará lá no GitHub Também Tá? Eu vou atualizar O código do GitHub Tudo isso que vocês estão vendo Já foi criado em outras aulas Vai ficar sempre o link Aí para vocês consultarem Considera me seguir Lá no Instagram Que é onde eu também Estarei postando Algumas coisas Da minha vida particular Vocês vão conhecer um pouco Desse universo Tá bom? E Até a próxima Valeu! Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.